Amigo, que diz como se sente Chegar no Mek, que ia lhe ajudar Te juro, vou dentro do Big Mac Você vai escorrer nos transformar E aí você chegou, Big Mac então comprou Sua vida vai ter muito mais amor Uma criança que sorriu, que você contribuiu Pra casa que o amor construiu Amigo, que diz como se sente Chegar no Mek, que ia lhe ajudar Te juro, vou dentro do Big Mac Você vai escorrer nos transformar E aí você chegou, Big Mac então comprou Sua vida vai ter muito mais amor Sua criança que sorriu, que você contribuiu Para a casa que o amor construiu Estamos esperando vocês no dia 30 de agosto E aí ae 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 aie ae 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 a